Neste vídeo vamos descobrir sobre o bastão. A característica da vara é que ela pode dominar muitos inimigos de uma vez com vários ataques de atributo e poderosos ataques de área. Especialmente se você usar habilidades de atributo que estão interligadas, você pode infligir danos mais poderosos e acionar vários efeitos adicionais. Escudo Místico é uma habilidade que consome resistência para se defender dos ataques inimigos. Se você defender um ataque de raiva, ele contra-ataca o alvo. Se o alvo estiver em chamas, pode sofrer danos adicionais. Cria uma área de dano contínuo em torno do alvo. Também superpõe a manga que flui. A habilidade de conceder automaticamente um efeito adicional à habilidade usada a seguir é a habilidade do desenho animado flutuante. A corrente de raios é uma habilidade de relâmpago que causa dano ao alvo, causando dano adicional por sobreposições no alvo em que você inflamou. Se o alvo estiver molhado, a habilidade será transferida para os estados circundantes. O disparo de chamas consecutivo é uma habilidade de fogo que aplica queimação, causando dano contínuo ao alvo enquanto causa dano. Você pode usar o fogo rápido até três vezes. O ator do ante de geada cria uma área que diminui a velocidade de movimento em sua posição e teletransporta para trás como uma habilidade de manobra. A onda de fogo de hog 1 causa danos a todos os inimigos no contra-ataque do alvo. É uma habilidade de fogo. Se aplicado ao alvo daqui aplicada por você, ele causa danos adicionais no futuro e aplica a ti, se estiver molhado. A calma interior é uma habilidade que aumenta a regeneração de mana por um certo tempo, mas se você estiver molhado, a taxa de regeneração de mana dobrará. Se não estiver molhado, a eficiência de pequenos segmentos de desenhos animados após dez dias aumenta um certo valor. Túmulo vazio é uma habilidade que causa dano ao alvo e o congela por um certo período de tempo. Concede um efeito fraco que reduz temporariamente a velocidade de movimento com uma certa probabilidade perto do alvo congelado. Lança de gelo é uma habilidade que lança uma lança de gelo penetrante na direção designada, causando dano. Os alvos que sofreram danos têm uma alta chance de sofrer um efeito horrível de redução de velocidade de movimento. A concentração de godu é uma habilidade que aumenta a velocidade de recarga de habilidades e a velocidade de movimento por um certo período de tempo. O julgamento do relâmpago causa danos significativos ao alvo, é uma habilidade de relâmpago. Se o alvo estiver molhado, seu contra-ataque também prejudicará seus inimigos. Se aplicado ao alvo do chi aplicado por você, ele tem uma probabilidade proporcional à sobreposição. Habilidades adicionais podem ser usadas. Inferno Meteor é uma habilidade de fogo que derruba um grande meteoro em uma área designada. Os alvos atingidos têm uma certa chance de serem empurrados para fora. Cria uma área que concede perfuração contínua no local onde a pedra caiu. As habilidades ativas são habilidades que são aplicadas constantemente, mesmo que apenas registradas no Quick Slot. Eles possuem efeitos que combinam com o estilo de luta do cajado. Por fim, vamos apresentar duas combinações de armas que combinam com a vara. Após reduzir a resistência de Skelpe com o tempo do Sinal Mágico, aplique o sono com a Convergência do Pesadelo. Ao mesmo tempo, propague para os alvos ao redor com a Calamidade do Rancor. Você pode dominar de uma vez com o Inferno Meteorito e a Panqueca de Rugião. A próxima é a combinação de Cajado e Arco Longo. Aumenta o dano indo para a Marca do Abismo com o Arco Longo e depois o amarra com a Flecha de Restrição. Depois de atingir o Hellfire Quadruple, incendiar com múltiplos fogos de artifício. Usando a cerimônia de julgamento em um estado com acumulação de inflamação, você ganha custo adicional para uso. Além disso, existem vários tipos de armas na saúde, então por favor aproveite a aventura com sua combinação de armas.